Salve rapaziada, firmeiros do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área, né? E dessa vez aí com mais um conteúdo pesado pra vocês, né? Vale a pena o Polo... Hoje em dia, cara? Será que vale a pena o Polo... Você ter o Polo hoje em dia, né? Vamos fazer mais um vídeo, saindo no carro do vlog daquele jeito Vocês curtem pra caramba Como vocês sabem, o Polão tá na reserva, né, fi? Daquele jeito, sai da reserva Como se tiver o carro pra caramba, tá complicado Cada vez mais complicado Nossa, tá difícil, rapaziada Difícil demais Só que a gente não para, né? Vamos aí falando mais um vídeo aí Começando o videão Será que vale a pena ter o Polo, mano? Hoje em dia... Rapaziada, eu já vou logo falando pra vocês que sim Compensa muito vocês terem um Polo Hoje em dia Por conta de ser um carro aí que você não paga tão caro, né? E é um carro que te dá um conforto top, mano É um carro que tem tudo, completasso Desde dos quatro vidros elétricos Até parte de direção hidráulica, ar-condicionado Todos os tipos de conforto aí Que a Volks pode te dar Esse carro proporciona pra você, né? Então vale muito a pena Ele tem um preço aí Razoável até De 30 mil pra baixo Onde você tem um conforto aí Top, mano Você tem um conforto aí de Golf Eu não falo Golf Dos novos, mano Mas um Golf aí O Sportline aí 2008, 2009 Né? Nessa faixa etária aí É um carro que... Mano É um carro que tem muito upgrade Dá pra você fazer muita modificação Ó, tiozão aí entrou Nem olhou Nem olhou no espelho Se tava vindo o carro Se não tava Ele só chegou e entrou Agora que ele viu Ele é um carro 1.6, né, mano? É um carro aí que ele vai te dar Uma potência top aí do carro Né? Vai te dar uma... Tipo Falo pro 6 aí, mano Que o Polo 1.6 aí Ele anda demais Ele tem um empenho muito top Pra quem gosta de acelerar Pra quem gosta de um carro que Seja completo e que ande Esse é um carro certo pra você Ele tem um câmbio de 5 marchas Né? Metiu o escapezão no meu Polo aqui, filho A bagulha tá chamando demais Vou deixar o carrinho passar ali Então chama, mano Pra quem gosta de barulho, filho Chama no Polão Pra quem gosta de meter escape também no carro Ele é um carro que vai te proporcionar É um barulho muito bravo, mano Muito bravo Fora a potência que tem no carro também É um carro aí que ele faz 7 na cidade E 11 na pista Na gasolina ele faz até 12 na pista 12 e pouco E na cidade aí com a gasolina Chega a fazer até uns 8,5 Bera uns 9 Se você andar bem tranquilo É um carro que tem a frente bastante enfocada Né? Carro que chama muita atenção pela frentona dele Dá pra você fazer muita modificação Tanto nos farol, né, mano? Que o Polo original ele vem com só os dois farol De canto Que acende A gente ligou os quatro A gente conseguiu ligar os quatro aí Ficou, tipo, bem estilão Jetta A gente consegue fazer muita modificação Dos carros mais 9 também Na parte do interior aqui Como tipo volante Essas coisas, né? Então dá pra fazer muita modificação nessa parte É um carro que chama muita atenção É um carro que Mano Um carro incrível Tem um porta-malha elétrico É um carro que te dá o conforto também aqui dentro Aqui um conforto bem top Já vem com o som original de painel aqui, mano Só que você vai ficar colocando som Determinados carros, né, mano? Alguns modelos do Polo já vem com o som original de painel De fábrica e outros não Mas em questão de carro é o mesmo Tanto com o som original de fábrica quanto não Consegue abaixar os vidros na chave, mano A chave tem várias funções Consegue abrir o porta-malha na chave também Essa função é muito top do carro também A gente proporciona muitas coisas boas também Carro completinho Né? Pra você ter no seu dia-a-dia aí É um carro também bom de venda É um carro bastante procurado pra compra também Ele... Na parte de mecânica É um carro que não quebra também Não te deixa na mão É um carro guerreiro Sabe da parte do Honda Civic ali Os Honda Civic dizem que não quebra, né, mano? Aqui da Volks Aqui o Polo também É um dos carros aí Que não dá problema, mano É um carro que não quebra Um carro guerreiro também Nessa parte de mecânica Então vale muito a pena você ter o Polo hoje em dia, mano Sério, de verdade Tanto na hora da compra como na hora da venda Né? Colocou esse capizão nele Ele tá popocando tudo Fiche, né? Louco É... Compensando na álcool ou na gasolina Eu ando mais no etanol, mano Por conta que eu ando mais na cidade aqui E o etanol é bem mais barato Bem mais em conta, né, mano? Só que se você puder colocar uma gasolina ali Ele vai andar bem mais, né? Vai fazer um... Um suco bem mais... Mais top aí Mas é um carro que eu curto demais, mano Falar pra vocês, rapaziada Nossa, isso é louco Tem nem comparação, mano Eu compraria o Polo Em 2022 agora? Sim Compraria de novo É um carro que você se sente bem? É um carro que... É... Satisfez daquilo que você tava procurando? Sim, rapaziada Ele é um carro que me surpreendeu, mano Ao decorrer do tempo Esse carro me surpreendeu demais Demais Tudo que eu queria num carro Esse carro me proporciona Aqui na porta eu consigo travar pro lado de dentro Pra ninguém abrir do lado de fora Eu consigo travar Travar as portas também aqui, ó Eu travo as portas pra não abrir Pra não abaixar vidro Você que fazia esse procedimento E só eu comando, mano Tá ligado? Muito brabo, né? Vou falar pra vocês Tá bem top aí É um carrinho bem top Pra você ter no seu dia a dia É um carrinho confortável É um carrinho que vai te proporcionar Muitas coisas boas também Né? Então vale muito a pena você ter ele Muita pena mesmo, rapaziada Então muitos que queriam saber Se vale a pena ter o Polo hoje em dia Sim Vale muito a pena você ter o Polo hoje em dia Na reserva dele ali Você consegue andar uma Você consegue andar bastante Até com ele, cara Falar pra vocês Você consegue andar bastante Ali na reserva Na reserva parece que ele fica mais econômico Que quando tá com combustível Quando tá acima da reserva Isso é estranho A iluminação dele por dentro aqui também é top Vocês podem ver aí Gravando um pouquinho de noite aí Porque acho que vai ficar bem top A posição, né, mano? Posição de câmera, tudo Pegando a claridade também do painel Mas vale sim É um carro que eu não me arrependo de ter comprado É um carro Se eu abrir a boca também Eu fico sem Pra comércio também Ele é ótimo Carro muito procurado Eu acho que da série da Volks aí O Polo e o Golf Eu falo dos Golf aí De 2012 pra baixo aí Foi um dos carros melhores Que saiu da Volks aí Né? Em questão de conforto Em questão de tecnologia Em questão de ser completasso E te surpreender na potência também É o Polo e o Golf, mano É os dois carros ali Que não te deixam na mão O carro Que vai te proporcionar Muitas coisas boas Esses dois modelos de carros aí Golf e Polo Um dos melhores carros aí da Volks O Golf tudo bem Entra também um dos melhores carros Mas o Golf ele tem aquele negócio De dar muito problema Não falo os Golf novos Mas os G5 pra baixo aí Eles Acaba dando alguns probleminhas Assim Mas em questão assim De mecânica Que não dá, mano Não dá mecânica É o Polo e o Golf, mano É igual a da série Dos Honda Civic, mano É que nem aquele ditado Onde você já viu um Honda Civic Na oficina, mano É muito raro Muito raro você ver, mano Mas vale muito a pena Cês ter, rapaziada Cês que tá com dinheiro guardado aí Quer comprar O polão desse aqui, mano Vai em frente E o carro vai te proporcionar Muitas coisas boas, mano Pode crer nisso, velho Pode crer Então é isso aí Vamos encerrando mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa muito like Se inscreva aí Estamos um pouco sumidos aí do canal Pelo fato da correria Do dia a dia de Trump e tal Mas estamos na ativa, fi Cê é louco Não para não Não para não Tamo junto, é isso aí Vamos encerrando o vídeo por aqui Tamo junto, é nóis E fui mesmo Tchau 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 Tchau